Tudo bem pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tamo junto, reverência, 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 o Farido ama vocês, se inscreve no canal do Farido, dá um like, aciona o sininho aí, não custa nada, a gente faz um bem aqui no coração e na alma do Farido, que vocês não fazem ideia, vocês são demais. Mas amanhã uma grande transmissão do canal do Farido e Germano Filho para Grêmio Ipiranga, vamos papar o Ipiranga, com todo respeito ao Ipiranga e a Erechim, respeitosamente, vamos papar o Ipiranga amanhã na Arena, vamos lotar, vamos lotar, já está lotado, lotado, quatro e meia da tarde o torcedor vai fazer o diferencial. Era meu sonho ter ele no Grêmio, eu entrevistei ele uma vez, quando ele foi cortado de uma Copa do Mundo, com exclusividade para a TV Com, e sabe onde a matéria foi parar? No Fantástico, é, o Farido já esteve fazendo matéria no Fantástico, entrevistando ele, que veio a Porto Alegre, dois dias depois do corte, para jogar, e foi cortado na época, porque alegaram lesão, e ele jogou aqui contra o co-irmão, um amistoso. Por isso, refiram-me a um craque, 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 gênio, 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 Romário, que jogador de futebol, que centroavante, que finalizador, que jogador extraordinário. Romário acaba de ser contratado pelo Grêmio, é, ah, vai jogar do lado de Luizito Soares, eu escalaria, eu diria assim, painato, está aqui o Romário para ti, bota para jogar dez minutos, pá, que um fazer de gol esses dois, assim, um troço extraordinário. Imagina, Luizito, gênio, Soares e Romário, lado a lado, meu Deus, chegou a me arrepiar, arrepiou todos pelos do Farido, todos, sem nenhum ficar deitado, todos de pé. Pois Romário foi contratado pelo futebol sete do Grêmio, joga muita bola. Ah, mas está com quase cinquenta, já está com cinquenta, interessa, podia estar com sessenta, quem sabe jogar futebol não desaprende. Eu assisto muito no Esporte TV, ah, o Farido fala sempre no Esporte TV, eu vejo muito o Esporte TV, canal de esportes, e tem muito torneio de futebol e de futebol de praia, e ele participa, ele joga muito, ele brinca com a bola, ele brinca com a bola, ele brinca com a bola. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, passarinho, que o Grêmio quase contratou também e só não contratou porque sabia que haveria uma rejeição. O Grêmio chegou a cogitar no futebol sete contratar Ronaldinho, é, o Grêmio chegou a cogitar contratar Ronaldinho, cogitar, nem chegou ao Assis ou ao Ronaldo, mas o Grêmio pensou, mas aí sabia que, por causa do Assis, lamentavelmente, aquela vez ele preferiu o Flamengo, disse não para o Grêmio, não se diz não para o Grêmio, não se diz não para o maior clube da América do Sul, que é o Grêmio, que é o Grêmio, o futebol porto-alegrense, que tem a maior torcida do Rio Grande, de cada dez gaúchos, sete são gremistas, de cada dez gaúchos, sete são gremistas, que amanhã vão lotar a arena, nós vamos incendiar a arena, nós vamos atacar o Ipiranga, claro que no grito, na emoção do torcedor, o Farido vai fazer reverência para a torcida, o Farido vai estar no meio da torcida, porque nós vamos ganhar, e o Grêmio agora também no futebol sete, mostrando muita força, muita força, muitíssima força, Maicon, Douglas, Léo Moura, Edilson, Rodrigo Mendes e agora Romário, e cogitou Ronaldinho Gaúcho, cogitou, ah, ah, não, Farido, não, cogitou, ah, o Grêmio em um determinado momento cogitou Luizito Soares, da cogitação partiu para um amadurecimento e a contratação, que até na véspera de anunciarem, diziam que tinha melado e o Farido foi lá e disse, não melou, vocês lembram disso, como o Farido reitera, Michel vem, tá, mas isso aí é assunto para outro momento, até junho Michel vem. Então, gente, eu quero dizer para vocês, meu sonho realizado, Romário vai vestir a tricolor, Romário vai vestir a tricolor, joga muito, joga muito, craque, 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 gênio, 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 tá bom, pessoal? Tamo junto, obrigado pelo carinho, se inscreve no canal, deixa eu lembrar para vocês, vocês sabem, está aqui embaixo na tela, gimo qualidade comprovada, gimo qualidade comprovada, kto.com, alô, kto.com, brinca, te inscreve, te diverte, na kto.com, kto.com, onde a diversão acontece, é, kto.com, é, kto.com, marrone, distribuidor de gás e água mineral, marrone, distribuidor de gás e água mineral, zapei, é, está com o PVA atrasado, licenciamento atrasado, tem multas atrasadas, a zapei resolve para você, a zapei é espetáculo, zapei, se escreve, zapai, z-a-p-a-y, z-a-p-a-y, está aqui na tela, mas se pronuncia zapei, parcela em 12 vezes no cartão de crédito e usando o cupom FARID25, F-A-R-I-D FARID25, tem 25% de desconto, então não perde tempo, zapei, tá bom? Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia, valeu.